A Viada do Milênio As oferendas não retornarão jamais Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Salão da barraca de chate era de tábua A moçada pulava e dançava sem parar E foi um forró Pico da praia não se esquecerá jamais Pico da praia não se esquecerá jamais Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas A virada do milênio foi lá nas dunas Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Salão da barraca de jade era de tábua A moçada pulava e dançava sem parar E foi um forró Pico da praia, pico da praia Pico da praia não se esquecerá jamais Pico da praia não se esquecerá jamais Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Canta, sabe a Virgulino que são nossos pais Verão alcalino também já não fica pra trás Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas Lá nas dunas, Itaúnas